Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas duas máscaras, então vem comigo. No primeira máscara eu vou ensinar a fazer dessa forma. Peguei um EVA, um pedaço de EVA com glitter, o tamanho depois eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog e o molde também. Peguei esse molde que eu já tenho aqui e vou passar para o EVA. Passei para o EVA e olha como ficou, perfeita. Agora aqui na parte de trás eu vou pegar um pouquinho de cola quente e vou fazer dois pinguinhos e é claro um pedaço de elástico. Esse elástico aqui ele tem 20 centímetros, tá? Mas se caso for utilizar em criança você pode pegar um EVA, um elástico um pouco menor ou maior, dependendo do tamanho da cabeça, né? Aí passei a cola ali, passei a cola quente aqui desse lado, você pode usar cola instantânea também que dá certo também, tá? Colhei as duas partezinhas, EVA. Não esquece, gente, de deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? Agora eu peguei um pedacinho de EVA e vou colar na parte de trás, aqui em cima do elástico, ó. Porque é dessa forma aqui o elástico não vai soltar, tá gente? Como é EVA, desse jeitinho não solta mesmo. Você dá uma apertadinha, faz o mesmo do outro lado, do jeito que eu fiz aqui, ó. O EVA e fica bem direitinho e é uma ótima ideia pra quem vai ficar em casa e curtir o carnaval em casa, né? Pra as crianças se divertirem também. Aí colei, olha só, ficou desse jeitinho aqui, ó. Olha que linda que ficou essa máscara, gente. Você pode fazer de qualquer cor, mas eu achei que essa cor com glitter ficou muito bonita. No segundo vídeo, gente, eu peguei um pedaço de EVA com glitter também, nessa cor vermelha bem bonita. E peguei o molde e passei para o EVA. O molde vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog, tá bom? Aí ficou desse jeitinho aqui, ó. Olha que linda que ficou. Perfeita. Muito bonita. Na parte de trás eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. Colei o elástico na parte de trás. E ficou assim. Olha que linda. E tá aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha essa ideia maravilhosa, super fácil e rápido de fazer. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho